As vezes lá no meu mundo Faço balsas de ganhão Lavro com dois bois vermelhos Que fazem tremer o chão E a abelha faz o mel Do trigo se faz o pão Lá para os lados de porté Quando eu era ganhão Quando eu era ganhão Lá para os lados de porté De sabor e gabão Na alcofa, pão e mel Na alcofa, pão e mel São tempos que já lá vão Lá para os lados de porté Quando eu era ganhão Música Lá para os lados de porté Lá para os lados de porté Lá para os lados de porté Quando eu era ganhão Quando eu era ganhão Lá por os lados de bordé De sabal e gabão Na alcova, pão e mel Na alcova, pão e mel São tempos que já lá vão Lá por os lados de bordé Quando eu era ganhão E a abelha faz o mel Do trigo se faz o pão Lá por os lados de bordé Quando eu era ganhão Quando eu era ganhão Lá por os lados de bordé 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 Quando eu era ganhão Lá por os lados de bordé Quando eu era ganhão Lá por os lados de bordé Lá por os lados de bordé